Artístico, eu vou mudando Distorção É bom porque ele já dá o exemplo Eu não vou precisar estar adivinhando o que vai acontecer Ferramenta bandeja eu não uso muito Corta eu não uso muito Essa aqui, quando eu quero diminuir a foto, ela corta Só vir nela, seleciona e aperta Enter Pronto, vai ter uma outra foto a partir do que você cortou Varinha mágica Ela tem essa varinha aqui Kick Selection, mas é chata que só Eu prefiro a varinha mágica mesmo Que eu dou um clique, ela seleciona tudo de uma cor só Ela tem a ferramenta laço, laço poligonal, laço magnético O magnético, tudo que você for fazendo Ele vai se agarrando aos pontos Não é boa essa ferramenta, eu não gosto dela Eu prefiro a ferramenta laço poligonal Que eu vou selecionando onde eu quero que o ponto fique fixado Pra recortar Eu uso essa ferramenta pra recortar foto A ferramenta de seleção e a ferramenta mover A ferramenta mover, seleciono ela, eu posso arrastar a foto pra onde eu quiser Se eu quiser arrastar pra outra imagem Simplesmente maximizo E arrasto pro outro lado Já deu pra entender Vamos lá Ensinar como recortar Simples Eu peguei essa foto aqui do Natsumi e o Injincho Vou recortar o Nianko Sensei Ferramenta laço poligonal Eu vou clicando exatamente onde eu quero que a imagem corte Se você errar é só apertar Delete Ou maximiza e dá um Ctrl Mais Pra aumentar Opa, apareceu esse aqui do beijo Aí você vai selecionando o ponto onde quer que corte a foto Esse é o trabalho mais chato Mas quanto mais um você der na imagem Mais profissional vai ficar E isso você vai até finalizar todo o desenho Vou dar uma pausa e depois eu vou O final agora é criar a capa do Facebook É simples Arquivo novo Largura 800x300 pixels Que esse é o tamanho da capa do Facebook Resolução 72 Formato de cores RGB Porque eu quero colorido O fundo branco ou transparente Você que vai escolher o fundo Ok Esse é o tamanho da capa do Facebook E voltando lá pra outra parte Que era como cortar Já recontornei todo o personagem Botão mover Né De botos quadrados As telinhas, janelinhas Uma do lado da outra Botão mover Simplesmente vou e arrasto Pro novo plano de fundo que eu queria Vou fechar essa foto aqui Não preciso mais Ok Ah, deu pra perceber Já estamos começando a montar a capa Vamos lá colocar um degradê Fazer uma coisa mais simples Desta vez Vou num filtro Croc Papel de carta A foto vai ficar assim Mas eu vou dar um outro efeito aqui Vou colocar um fundo azul Mais forte E de novo o efeito papel de carta Ops, não Ctrl Z Ctrl Z de novo Não ficou legal esse fundo Papel de carta Eu vou colocar um fundo branco E dar o efeito papel de carta Ctrl F Que é o atalho pro último filtro que eu usei Vou dar um efeito nessa foto também É do mesmo jeito Do lado aqui Dois cliques Vamos começar a dar formas aqui Canfro e entalhe Eu vou aumentar aqui A suavização E um pouquinho o tamanho Deu a perceber Ok, pronto Aqui nessa camada Uma nova camada E vou aplicar alguns pincéis Com as cores um pouquinho mais vivas Ok, eu posso colocar Sobrepor Mas eu acho que não vai ficar legal Então eu vou colocar normal Pronto, mais ou menos assim Eu vou criando a capa Do meu Facebook Vou colocar um outro pincel Vou colocar esse pincel Com a cor azul mais vivo Subir aqui essa camada É só clicar na camada E arrastar pra cima Que ela vai Eu tenho vários pincéis aqui Pincéis de letra Vou pegar esse pincel aqui Simplesmente vou Colocar Ok, e agora posso escrever um texto Opa, ficou branco É só apertar CTRL A Você vai selecionar tudo Mudar a cor E também O tamanho da letra A letra não ficou muito boa Aqui não Essa fonte Ah, mas no vídeo Dá pra ver bem direitinho Posso aplicar alguns efeitos também Colocar um traçado E mais ou menos Isso é o básico da capa Depois é só aplicar vários efeitos Como eu tô com a câmera na mão É... Eu tenho que ser um pouco mais rápido Pra também a videoaula não ficar muito grande E é simples Salvar Você pode salvar Em JPEG Porque é o formato de foto JPEG Desktop aqui Vou salvar no desktop Que é mais fácil de eu abrir Aqui vem o tamanho da resolução Posso colocar na qualidade Qualidade máxima E aqui depende do tamanho que você quer Ok E... Tá feito aí Vou só mostrar aqui Como vai ficar A foto Depois é só o papo Facebook E tá feito Espero que Tenham entendido alguma coisa Dessa rápida videoaula Qualquer coisinha É só me chamar lá no Facebook Ou Perguntar lá no ESCFM E... É isso aí E aí E aí Obrigado.